Fala aí, cromos de volta e nesse vídeo, pessoal, trazendo pra vocês aqui mais um episódio de Minecraft Pocket Edition, pessoal. E dessa vez aqui, eu vou dar 5 dicas aí pra vocês que jogam Minecraft Pocket Edition de coisas muito úteis e que talvez vocês não saibam, beleza, galera? Então é isso aí, antes de eu mostrar todas essas coisas, você já sabe o que fazer. Então clica aqui embaixo no gostei, dá aquela voadora no joinha e bora pro vídeo. Bom, pessoal, a primeira coisa, que na verdade é um bug, eu acho, né? Que se você tiver uma roseira aqui, então, ou então uma lilás aqui no chão, né, pessoal, e você tiver aqui um bone meal e você clicar aqui nela, olha o que acontece, velho. Vai do nada cair uma muda dela, então se você clicar aqui várias vezes, olha que louco, velho. Fica caindo um trilhão de mudas dessas daqui, mas pelo que eu vi, só funciona com a lilás e com a roseira, pessoal. Deve ser um bug dessa versão aí do Minecraft Pocket Edition, você consegue mudas infinitas com isso daqui, velho. Bom, pessoal, uma trap bem rápida, fácil e simples de se fazer pra você trolar o seu amigo é o seguinte. Você vai precisar apenas de um observador, que é esse bloco novo aqui, né? E você coloca uma fornalha, galera, bem aqui, desse lado que tem esse quadrado maior, você coloca a fornalha. E aqui atrás, você coloca uma dinamite ou quantas dinamites você quiser aqui, né, depende aí do seu nível de trollagem com o seu amigo, cara. E aí, obviamente, você vai ter que colocar essa fornalha dentro da casa dele, então, pera aí, deixa eu fazer uma casinha aqui em volta. Vamos supor que aqui seja a casa do seu amigo, né, pessoal, e assim que ele clicar aqui, né, pessoal, pra poder fazer a comida dele, esquentar qualquer coisa, olha o que vai acontecer. Ele colocou aqui e, de repente, galera, tá cavral, moleque, vai explodir a parada inteira e ele tem uma grande chance de morrer, né, velho. Bom, pessoal, outra dica que muita gente, às vezes, não sabe, que tem como você colocar um baú no burro, né? Pra isso, você precisa de uma cela, então, vamos colocar uma cela aqui. Beleza, pessoal, assim que você conseguir domar o seu burro, você pode clicar em abrir e você coloca uma cela nele, né? Então, galera, basicamente, pra você poder colocar o baú aqui no seu burro, né, Você vai precisar apenas de vir aqui na lateral do burro, né, pegar o baú e segurar na tela aqui e deixar o dedo lá, não, tipo, não é pra bater nele, é pra deixar o dedo segurando, como se você fosse quebrar, beleza? Então, vamos lá, ó, segura aqui e, tchacavral, como vocês podem perceber, coloquei o baú aqui. Agora que você já aprendeu como colocar o baú, né, mano, uma outra coisa que muita gente não sabe é o seguinte, você vem, pra você poder abrir esse baú que tá no burro aqui, Basta você clicar em abrir, normalmente, vai aparecer isso daqui, aí você vai falar, ué, mas aqui é o espaço normal, né, cara? Então, mas o que muita gente não percebe é que aqui embaixo, olha só, no canto esquerdo, tem outra abinha de baú aqui, ou seja, além do espaço normal do burro, Você pode clicar nesse baú aqui e guardar todos os itens que você quiser aqui nesse baúzinho que você acabou de colocar no burro, beleza, pessoal? Bom, pessoal, uma outra coisa que se você vier aqui nas opções e mudar seu nome pra isso daqui, ó, Grum, com dois M's no final, dessa maneira aqui, ó, vai ficar assim. Se você for jogar no seu mundo normal, olha o que vai acontecer, assim parece que tá tudo bem, mas olha em terceira pessoa, pera aí. Olha como é que você fica em terceira pessoa, pessoal. Isso aqui é mais um truque mesmo aí pro Minecraft Pocket Edition, algumas pessoas já sabem, outras não sabem, né? Então, bora montar nesse cavalo aqui pra ver, num burro, na verdade, pra ver como é que fica. Olha aqui, pessoal, como é que eu fico no burro, velho. Eita, caraca, até abri aqui, olha esse negócio aqui louco. Caraca, que engraçado que fica, galera, olha aqui. Mano, você tá maluco, velho. Bom, galera, uma outra dica pra vocês que, na verdade, é um bug, né? É o seguinte, vamos supor que você tenha algumas poções aqui. No caso, eu tenho uma poção de força, poção de regeneração e duas poções do puro, né? Bom, se você quiser que essas quatro poções aqui se transformem em poção da força, por exemplo, Tem um bug que é muito simples de você fazer. Você vai começar a beber a poção que você quer, que as outras se transformem. E aí, rapidamente, você pega o seu dedo e clica nessas daqui do lado. Vou mostrar pra vocês, ó. Começa a beber, clica no lado e tcha cavalo. Olha, mano, eu transformei essa poção aqui na poção que tava aqui antes. Vamos transformar a poção do pulo agora em poção da força, ó. Beba da força, clica ali no pulo e tcha cavalo. Olha que fera. E você pode fazer isso em qualquer poção, por exemplo, se eu quiser agora transformar a poção da força na poção do pulo. Basta beber isso aqui, clicar ali e tcha cavalo, você vai transformando assim várias poções que você quiser, cara. Bom, pessoal, então isso aqui foi o vídeo. Vou terminar ele de cabeça pra baixo mesmo. Eu espero que vocês tenham curtido essas dicas e truques pro Minecraft Pocket Edition. Então não esquece de clicar aqui embaixo no gostei e se inscrever no meu canal. Até o próximo vídeo e... Tchau! Tchau! Tchau!